Boa noite. Instituto Educacional reinaugura Prédio Texas. Evento marcará a retomada das atividades no Prédio Centenário. Um momento especial de a gente retoma o uso do Texas para sua finalidade, que é educar crianças e jovens. Estamos muito felizes com esse momento, que vai marcar de novo a história da cidade. E na retrospectiva de 2023, vamos rever a inauguração da Escola Pública de Música Yamandu Costa. A Escola Pública de Música Yamandu Costa foi inaugurada junto ao Parque da Gari. Para o prefeito Pedro Almeida, o espaço vem para mostrar que o ensino pode ultrapassar as barreiras da sala de aula. Fundado em 1920 e localizado na região central da cidade, Na verdade, o Prédio Texas havia sido interditado em 2015 por questões de segurança. Em 2022, o grupo que adquiriu o Instituto Educacional iniciou um processo de remodelação da estrutura, que buscou preservar traços arquitetônicos originais do imóvel. Com a conclusão da obra, o centenário edifício será reinaugurado. E o evento, que marcará a retomada das atividades, foi tema de encontro entre o presidente da Câmara e o diretor-geral do Instituto Educacional. Durante visita ao Poder Legislativo, o diretor-geral afirmou que o Instituto Educacional é protagonista no ramo da educação em Passo Fundo e que a reinauguração é muito aguardada por toda a comunidade escolar. Um momento especial de a gente retoma o uso do Texas para a sua finalidade, que é educar crianças e jovens. Estamos muito felizes com esse momento, que vai marcar de novo a história da cidade. Foi muito trabalho, envolvimento inicialmente da nossa mantenedora, da ECB Group, que está investindo no IE de forma significativa, para trazer o IE de volta no seu papel, no seu protagonismo na educação em Passo Fundo e na região. E ali o Texas é parte desse movimento muito especial, um prédio centenário, que ganha uma reforma três em um, eu brinco com a nossa comunidade, porque ele foi reformado na parte interna, ele foi restaurado, ele foi ampliado. O terceiro andar dele, que era apenas o sótão, agora ganha uma dimensão nova com laboratórios para o uso das atividades da escola. E a escola também, que chega com uma nova proposta, não é? Chega com uma nova proposta, não é? É uma proposta pedagógica atual, em que coloca os nossos estudantes em conversa com aquilo que tem de bom em Passo Fundo, com as suas vocações econômicas e sociais, mas ao mesmo tempo também conduz os nossos estudantes para o que está acontecendo no mundo. Isso tem sido o nosso trabalho diário ali, com o ensino dos idiomas, o inglês com cinco aulas por semana, com a vinda de duas professoras da Itália no próximo ano para a inserção do nosso projeto de vivências italianas. Muita coisa acontecendo, muita coisa vibrante, com muita alegria. Fica o convite para todos para estarem conosco dia 18 de fevereiro, a partir das quatro horas da tarde, o domingo, domingo especial que entra para a história de Passo Fundo. Para o presidente do Legislativo, a história do edifício Texas se entrelaça com o desenvolvimento de Passo Fundo. Na verdade, este ato de entrega do prédio, todo revitalizado do IE, do Texas, é para nós uma grande alegria. Eu acredito e tenho muita convicção disto, que o Instituto Educacional, que é uma escola centenária, a história desta instituição se confunde com a história de Passo Fundo. Ali se formaram grandes lideranças, ali se formaram homens e mulheres que hoje estão espalhados pelo mundo, fazendo a diferença. Até porque quem estudou e quem estuda no IE recebe toda uma orientação, uma formação para fazer a diferença nas suas comunidades. Então, receberam este convite para estar presente, representando o Legislativo Municipal, representando o Legislativo Municipal, que já foi representado em 1920 pelo Gabriel Bastos, que é, além de todas as funções que assumiu como político e como empresário, fundador da CISA, que completou este ano também 103 anos de fundação. É uma alegria e é, sim, um privilégio. Com muita emoção, eu digo que este ato do IE, ele faz com que, Passo Fundo, se tenha mais um motivo para comemorar entre tantas conquistas que nós temos. Por exemplo, agora foi anunciado, nós somos a segunda maior economia do Estado do Rio Grande do Sul, passamos Caxias, nós somos o principal polo de saúde do interior do Estado, somos o principal polo da educação do Estado do Rio Grande do Sul, com as nossas faculdades, com a nossa universidade, nós somos um polo de cultura. Então, nós temos só motivos para comemorar a nossa cidade maravilhosa e extraordinária e que nesta história tem a caminhada do IE, o gigante do Boquerão, que nos enche de orgulho. Eu fico muito feliz pelo convite, mas muito mais feliz por ver o IE formando pessoas, mas também junto com a comunidade e construindo o Passo Fundo. Os vereadores integrantes do segundo período do recesso parlamentar realizaram reunião para dar seguimento aos trabalhos da Comissão Representativa na análise de matérias. O presidente da Câmara, vereador Saúl Spinelli, coordenou o encontro que contou com a inclusão de 14 proposições, sendo uma indicação e 11 pedidos de providências. Além disso, constam dois projetos de leis protocolados pelo vereador Michel Oliveira, ambos declaram como bem integrante do patrimônio cultural e material do município de Passo Fundo, a Igreja Metodista e a Catedral Nossa Senhora Aparecida. A próxima reunião da Comissão Representativa está agendada para a quarta-feira, 7 de fevereiro, às 14 horas. E após o intervalo, você vai rever como foi a inauguração da Escola Municipal de Música. Nós já voltamos! Música 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 Competência do Presidente e Vice-Presidente O presidente da Câmara exerce a função legislativa atuando de forma a orientar a elaboração das leis, dirigindo os trabalhos da Casa, presidindo o Plenário e dando voto de desempate nas deliberações. Cabe ao presidente convocar, presidir e coordenar os trâmites das reuniões ordinárias e extraordinárias e, quando desejar tomar parte nas discussões, transmitir o cargo ao seu substituto pelo tempo em que estiver se manifestando. Já nas proposições, é o presidente o responsável por arquivar, retirar, declarar prejudicada ou devolver as matérias que estejam em desacordo com o regimento, bem como dar os encaminhamentos pertinentes à continuidade dos seus trâmites, exceto na qualidade de membro da mesa diretora. O presidente não pode oferecer proposições de deliberação obrigatória pelo Plenário, nem votar, exceto na eleição da mesa, quando houver empate ou quando o voto depender de quórum especial. Já na condição de vereador, o presidente pode propor indicações, pedidos de informação e pedidos de providências. Em relação às comissões, entre outras atribuições, cabe ao presidente propor requerimento para criar e designar os integrantes das comissões externas, constituir por indicação dos líderes, os membros das comissões permanentes e temporárias e os seus substitutos, nomear os integrantes da comissão representativa. Frente às reuniões da mesa, o presidente deve convocar, presidir, discutir e votar matéria sobre a apreciação da mesma, além de assinar os atos e resoluções da mesa. Ao presidente compete ainda responsabilidades frente a publicações e promulgações, obrigações como zelar pelo prestígio e decoro da casa, convocar período extraordinário, entre outras atribuições previstas no regimento interno. O vice-presidente substitui o presidente em suas faltas e impedimentos, assumindo todas as atribuições do cargo. Ainda, sempre que o presidente não se encontrar no recinto das sessões, na hora do início dos trabalhos e quando delas se retirar, após o seu começo, o vice-presidente deverá assumir a coordenação dos trabalhos no plenário. Inaugurada em março do ano passado, a Escola Pública de Música e Amandu Costa atende alunos da rede municipal de ensino do sexto ao nono ano e oferece acesso a quatro modalidades de ensino de música, instrumentos de cordas, cordas friccionadas, percussão e sopro. Reveja como foi a inauguração do espaço. Unir a música à educação de 18 mil alunos da rede municipal de ensino era um sonho da atual gestão municipal. E agora o desejo virou realidade. A Escola Pública de Música e Amandu Costa foi inaugurada junto ao Parque da Gari. Para o prefeito Pedro Almeida, o espaço vem para mostrar que o ensino pode ultrapassar as barreiras da sala de aula. Esse projeto está todo sintonizado, a sua base é dentro do grande projeto das cidades educadoras. É pensar o ensino que completa a escola regular. Nós criamos as escolas públicas. A Escola Pública de Música é a primeira delas. A felicidade de Passo Fundo tem um ícone como o Yamandu, que vai dar nome a isso, que vai trazer a sua experiência também, a sua vivência e a sua história de vida, que vai inspirar também outras pessoas. Então é um elemento de transformação dentro da educação. É uma ferramenta potente, a música, a cultura, para a transformação e criação de uma sociedade melhor. É isso que a gente quer. E aí junto com isso vem as outras escolas, Escola Pública do Trânsito, Escola Pública da Sustentabilidade, da Inovação e Criatividade, tudo isso dentro do guarda-chuva das cidades educadoras. A Escola de Música também é uma homenagem a um dos maiores violonistas do país, e Passo Fundense e Amandu Costa. Filho de músicos, ele fala sobre a felicidade de resgatar ainda o legado deixado pelo seu pai. Uma alegria enorme, vendo um sonho que vem desde a época do meu pai, uma figura apaixonada pela música. Eu me criei num caldeirão de música, e eu vejo a continuidade de tudo isso, vejo uma oportunidade, vejo uma semente, não só para Passo Fundo, mas para o nosso estado, para a nossa região, para toda a nossa região, para o Brasil, uma oportunidade de abrir a percepção dessas crianças. O mais importante do que formar grandes músicos é abrir a percepção das pessoas para a arte, né? Isso que constrói o caráter da pessoa, desde os primórdios, a pessoa que tem acesso à cultura, ela é mais sensível, ela lida com a vida de uma outra maneira, e isso que é importante, a gente procurar esse crescimento interno nosso, né? E essa escola faz parte disso tudo. E Amandu ainda destaca como o universo da música pode transformar a vida das crianças, e que deve sim ser ensinado o quanto antes. Eu me lembro que eu perguntava para o meu pai, papai, qual é a importância da música? Ele parava para me explicar, meu filho, é muito melhor que conversar. É um outro raio de ação, é uma outra comunicação. O som está acima das palavras, né? Então, é importantíssimo, e pegar isso de pequeno, e ter isso no dia a dia, ter isso como qualidade de vida, como você tem que aprender a comer alface, você tem que aprender a ler um livro, você tem que aprender a tocar um instrumento, você tem que caminhar, você tem que se exercitar, você tem que fazer um bando de coisa. A música é uma delas. As atividades da escola serão feitas com estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental, que terão acesso a quatro modalidades de ensino, instrumentos de cordas, cordas friccionadas, percussão e sopro. O secretário municipal de educação, Adriano Canabarro Teixeira, falou da importância do espaço, e concordou que a educação não se faz somente com a escolarização regular. A educação é muito mais do que acontece nas escolas, nas salas de aula, né? Com o tempo, em função da organização, da própria educação, ela acabou se reduzindo muito as questões relacionadas à educação formal, da escolarização. Mas a música é um processo fundamental na formação do indivíduo, né? A sensibilidade, a disciplina, no olhar do mundo, trabalha em conjunto, né? Então, nunca deveríamos ter perdido esse vínculo da música como um veículo educacional, né? Então, a ideia da Escola Pública de Música é exatamente isso, criar um contexto para que as nossas crianças de escolas públicas possam desenvolver também essa habilidade musical. Ele ainda contou os motivos da escolha de Amandu para dar nome a esse projeto. A gente ter a parceria do Amandu é muito significativo porque ele é passofundense, porque ele é um músico que ajuda a alargar, inclusive, a concepção de mundo dessas crianças, né? Puxa, se ele que é de passo fundo a música levou ele tão longe, né? Por que que não pode fazer isso comigo também? Então, a ideia da Escola Pública de Música, desse espaço e dos quatro espaços que nós temos no território, né? É exatamente isso, proporcionar para as crianças o que tem de melhor em infraestrutura e oportunidade e em pessoas também, os instrutores, né? São músicos de alta qualidade para que eles possam desenvolver essa vertente musical que todos nós temos. E a Câmara de Vereadores não poderia ficar de fora. Durante o ano de 2022, os projetos que permitiam a criação da escola tramitaram no Legislativo e foram aprovados de forma unânime. O Legislativo tem essa função. toda aquela iniciativa que nos é encaminhada e que é importante para a comunidade vai ter sempre o apoio da maioria dos vereadores como teve nessa situação. Então, me sinto muito feliz, muito satisfeito estar aqui representando os 21 vereadores, todos colaboraram, todos ajudaram para que isso acontecesse. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é um marco. A partir desse momento, passo fundo, tenho certeza absoluta que cresce cada vez mais a nível de mundo. Quando nós estamos garimpando pessoas, crianças, buscando vocações que estão nas escolas, que muitas vezes é uma vocação sufocada. Vai ter oportunidade de aflorar essa vocação. Então, a Câmara de Vereadores só pode ficar muito feliz pelo evento. Claro, vamos dar um crédito muito grande aqui à sensibilidade do nosso prefeito em ter tomado a iniciativa, nos encaminhado, essa proposta que hoje é uma realidade. O vereador Michel Oliveira também falou do privilégio de estar participando desse momento, especialmente por ser o autor do projeto que resultou na lei que instituiu a Semana Municipal de Música em Passo Fundo. É um privilégio enorme estar compartilhando esse momento especial para toda a comunidade e estar na Semana da Música também, Lei 5.693 de 2023. Uma lei que foi construída junto, está aqui o nosso amigo professor Alexandre Sajorato, que é do curso de Música da UPF, que completou 70 anos no ano passado. Veio até, primeiro que é a UPF, então é simbólico, é junto com a Semana da Música da UPF, quero destacar isso. Projeto que foi feito de maneira coletiva, pensando na valorização dos nossos músicos de Passo Fundo e, em especial, tudo o que vem acontecendo no cenário da nossa cultura municipal. Eu penso que a cultura é para todos e deve ser para todos. Então, a gente quer, por meio dessa lei, deixar esse legado que transcende gestões, que vai transcender governos e que isso venha a ser permanente e que, de fato, venha, além da valorização dos nossos músicos, dos nossos artistas, venha oportunizar, através de projetos sociais, o grande poder que a música e a cultura tem de transformar vidas para melhor. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Amanhã a gente retorna com mais informações. Até a próxima.